Meus queridos e minhas queridas, finalmente sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa série completa de Sonic Frontiers, beleza? Bom, senhoras e senhores, eu sei que eu devo algumas satisfações pra vocês e podem ficar tranquilos porque está tudo bem por aqui, não desisti do canal, não desisti da série, tá? Acontece que nessa última semana, senhoras e senhores, tanto eu quanto a Ju estávamos viajando pra casa dos pais dela pra gente poder dar uma descansada, uma relaxada, afinal de contas, tem muitos problemas na vida, às vezes a gente precisa dar um soft reset pra dar uma relaxada e depois voltar com tudo, tá? E como vocês devem imaginar, eu estava com muita saudade de jogar aqui o Sonic Frontier junto com vocês, até porque, bom, eu não consegui entrar nas discussões do game até agora, porque eu não sei nenhum spoiler absolutamente do jogo e eu não quero pegar spoiler até então porque, enfim, pelo que muitos de vocês falaram, eu vou chorar bastante ao longo deste game e nessa ilha em questão não será diferente, senhoras e senhores, tá? Inclusive, vocês falaram que essa terceira ilha do game aqui é uma das mais emocionantes do jogo e eu já quase me deparei com o chefe que eu nem sei mais pra onde eu tô indo, mas, enfim, vamos continuar mesmo tomando tiro do além aqui, tá? Mas, enfim, senhoras e senhores, podem ficar tranquilos que agora estou de volta e estaremos de volta aqui num ritmo total de festa, tá? Então, vamos começar aqui, se bem que eu já comecei a explorar na ilha na outra parte aqui, né, no outro vídeo, mas, de qualquer maneira, agora eu vou começar a explorar de fato, assim, com um pouco mais de... Meu Deus! Fortaleza! É isso, fortaleza, mano, é sobre isso, tá tudo bem. Como que eu derroto uma fortaleza, me fale, senhoras e senhores, vocês sabem? Eu não sei. Tem muita parte 2D nesse mapa, agora que eu percebi, né? Os outros mapas quase não tinham parte 2D, mas, enfim... Tá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás dessas gramentas aqui? Opa! Tá. É isso, gente, fortaleza é invencível. E aí, como... Ah, tá, já achei, tá. Nossa, é no corrimão! Ah, tá, eu achei que eu tinha saído voando por um momento, ok, é o ângulo de câmera. Gente, eu esqueci como se joga Sonic Frontiers. Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Vou dar uma acelerada. Eu deveria ter ficado com um turbo infinito, né? Calma aí, eu for... Nossa, eu vou ficar tonto. Meu Deus do céu. Ok. Ficar nos corrimões é comigo mesmo, senhoras e senhores. Aqui o bagulho vai ser fácil de tancar, mano. O Bostil vai ser facilmente tancado pelo Sonic aqui. Vamos meter o socão? Vamos meter o socão? Toma! Vamos meter a porrada, meu nome. Vamos meter a porrada pra derrotar a fortaleza de primeira. Uuuh! Fácil. Muito fácil. Muito fácil. Muito easy. Amei. O que é isso? Tem uma área toda verde, toda bonita aqui, toda fofa? O que é isso, cara? Ô, Sonic, você não tomou o Dorflex que eu te falei, hein, mano? Tá meio mal da cabeça, cara. Você tem que ficar mais tranquilo, velho. Ok, vamos lá. Recuperar mais um coco aqui. Beleza. Aproveitar pra pegar esse baú de tesouro, fazer um monte de... Ok, por algum motivo eu consegui fazer o símbolo do infinito, pra conseguir turba infinito temporariamente. Mas, enfim. Não vou questionar a lógica por trás. Mano, essa área é muito bonita, cara. E é muito distinta também, né? Olha. Tem até uma aguinha aqui pra tomar, pra relaxar. E, cara, essa área das montanhas aqui tá prometendo bastante, velho. Mas, enfim. Tá, tem mais umas moeditas aqui pra gente pescar. Inclusive, depois eu tenho que mostrar pra vocês o minigame novo que eu não mostrei nos outros vídeos, né? Eu só esqueci, mano. Opa, temos minigame aqui pra revelação de mapa. Ô, desgrama. Pera aí. Vamos lá. Vamos fazer a boa. Calma. Meu Deus, como é que... Pera aí. Tá, esse aqui é mais confuso. Eu posso bater no bagulho pulando? Não, né? Tá, aqui eu vou precisar quebrar um pouco mais a cabeça, velho. Só se eu... Meu Deus. Pera aí. Tá, e se eu começar daqui, ó? É, não mudou absolutamente nada, Gabs. Parabéns. Nossa, isso aqui é... Isso aqui é complexo, gente. Eu sou meio burro. Vocês têm que entender isso. Caraca, eu tô... Eu tô... Meu Deus, velho. Pera aí. Eu obrigatoriamente tenho que sair pelo do meio? Pô, se eu pudesse sair da lateralzinha, seria bom, né? É, eu não posso sair pela diagonal, tá? Deixa eu pensar, gente. Vamos lá. Tá, eu preciso deixar uma fileira ali aberta no final. Oh! Nice, leque. Eu falei pra você, é fácil. É fácil. Eu precisei tentar o quê? Umas... Quinze vezes? Meia? Talvez. Não sei. Ok. Parte do mapa liberado, até porque a gente não tem absolutamente nada liberado aqui. Tem um iconezinho do Tails ali, velho. Na verdade, tá aqui pertinho, né? Vai, vamos de dropdash, meu nobre. Vamos, estilo retrô, vai. Let's go. Ok. Soquei. Matei. Voei. É isso. Tá, cadê o Tails que eu vi por aqui? Tá literalmente atrás da gente. Oh, Tails! Oh, Tails! Tails! Tails? Boa. Cadê o Tails? Ah, ele tá ali, ó. E aí, mano, abre! Ih, precisa mais de cinco, mano. Pera aí, segura aí. Segura aí que eu vou fazer a boa, cara. Segura aí. Espera mais um minutinho, velho. Vamos ver. Inclusive, a gente precisa coletar chave, né, mano? Precisa achar umas fases novas aqui pra gente coletar as chaves, mano. O Kiko, o Nhonho também a gente precisa pegar, velho. Aê, beleza. A gente tem lava aqui. Eu tinha esquecido esse detalhe. Tem que tomar cuidado. Foi pra algum lugar aqui que eu não sei onde é. Eita, peste. Mais uma chave. Temos um tesourinho aqui. Tomara que me dê 15 chaves. Não, me dê um item. Agora os tesouros aqui, eles estão mais dificultados. Eles estão só me dando um item, cara. Meu irmão. Pera aí. Não, tem bait ali. Tem bait. Não é possível que isso tenha sido pra nada. Não boto fé. Não vou tancar esse bostil. Calma aí. Ok. Beleza. Ok. Achei mais um tesouro aqui. O bom da exploração deste game é isso, senhoras e senhores. Vocês conseguem achar os bagulhos muito fáceis. Mas, poxa, eu não tô achando nenhum tesouro, velho. Eu só tô achando instrumentos pra viagem. Apertei a sequência errada. Me lasquei. Me lasquei grande, velho. Vamos voar de novo. Vamos voar de novo, mano. Aê. Ok. Isso seria mais útil de fazer, ó. Chega aí, meu nobre. Toma esse homem. Ataque a bicuda na cara, mano. Ok. Vamos lá. Pra cá. Quickstep. Nossa, é tão raro eu usar o quickstep neste game, né? É muito bom usar. É muito satisfatório. Nem sei o que eu fiz, mas eu fiz. Ixi. Ok, tem tempo. Isso vai revelar mais parte do mapa, mas enfim. É isso que eu tenho que fazer? Ixi, mano. Ixi. Calma aí. Eu não consegui pegar? Eu peguei e eu não entendi nada. Tá, vou pegar mais esse tesouro aqui porque eu não entendi muito bem. Ué, acabou? Acabou o tempo? Eu não entendi. Eu tô confuso, gente. Será que eu preciso bater em todos uma vez só? Hum... Pera aí. Cara, eu tô muito confuso, mas eu acho que... Talvez não seja a melhor maneira de fazer isso agora. Depois eu vou voltar e vou tentar de novo. Opa! Achei uma paradinha aqui, gente. Achei uma fase, mano. Achei uma fase escondida, não? Ah, eu achei que era uma fase, droga. Tudo bem. É anel. Tá valendo. Tá ótimo. E o tempo vai ficar rolando até quando, hein? Até quando, hein, meu nobre? Deixa o tempo rolando, né? Vambora. Ó, tem um pardal aqui, ó. Voando. Ai. Pardal maldito. Tu vai... Tu vai ter que morrer. Tu vai ter que morrer, né? Tu vai ter que morrer. Calma aí. Pera aí. Ixi, como é que eu pego esse pardal? Sonic, você tá bem? Você quer uma ajuda? Ué? Por que que tá bugado, mano? O pardal tá claramente na minha frente. Ah, tchau, pardal. Vai embora, então. Vou embora. Me deixa em paz que eu te deixo em paz. Rápido. Eu tô indo rápido, mano. Eu sou o Sonic, velho. Uma semana sem jogar esse jogo, eu tô como, velho? Mais enferrujado que carro, velho. Ok, vamos lá. Tive que coçar o nariz. Bom, beleza. Acho que com isso já fechou as chaves que eu preciso pegar pro Tails, né? Bom, por via das dúvidas, vou pegar mais alguma coisa aqui. Não sei, eu subi aqui. Dane-se. Let's go. Mortalzinho, babro. Uh! Esse barulho é muito satisfatório das molas clássicas, mano. Me dá uma nostalgia. Nem sei o que eu fiz ali. Caraca, eu fiz um bagulho muito errado. Era pra eu ter feito um bagulho completamente diferente do que eu fiz. Mas tudo bem. Ô, desgrama. Me deixa em paz. Ai, caraca. Pera aí. Eu quero... Eu apertei os botões errados. Eu queria fazer o parry, mas não deu muito certo. É! Obrigado, jogo. Eu sei como fazer o parry, só que eu fiz errado. Eu preciso me chamar de idiota na minha cara, jogo. Muito obrigado. Meu Deus, esse jogo. Ok, pra onde eu tava indo mesmo? Eu já não tinha pegado isso aqui, não? Eu já não... Eu já não tinha pegado essas coisas, não? Ou eu tô ficando louco? Não, pera aí. Eu perdi meu progresso? Eu perdi meu progresso? Eu tinha... Eu perdi todo meu progresso, velho. Por quê? Por que que eu perdi meu progresso? Eu já tinha feito essa droga aqui. Eu tenho que fazer de novo, mano. Eu tenho que mostrar duas vezes pro jogo que eu sou um gênio da matemática, velho. Mano. Foi porque eu morri? Qual que é a lógica, velho? Eu nunca morri. Eu morri? Ixi, mano. Caraca, eu tô... Rapaz, eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Eu tô com vontade de chorar à noite, mano. Mas eu vou deixar pra fazer isso depois. Tudo bem, eu vou... O bom, pelo menos, é que como o jogo te dá liberdade, eu posso coletar outras coisas, né? Mas, basicamente, todo esse progresso de 10 minutos que a gente tinha, a gente perdeu. Pelo menos não foi 50 minutos, né, jogo? Vai se lascar! Lascar, Lassoni. Vai, eu sei que você é o Gargolfo... O que é isso? É o OVNI de novo? Eu tinha pegado esse OVNI. Ixi, mano. Gameplays estranhas. Vai de OVNI. Let's control. Então foi isso que eu controlei na outra parte, que eu fiquei todo bugado. Beleza, tá nice. Aqui, gente, já terminou. Eu acho que eu vou tentar buscar pelos tesouros, cara. Se bem que os tesouros estão dando mais item do que chave, né? Então meio que, tipo... Sei lá. Meio chabarabas, né? Dani, se eu vou embora daqui... Vou embora dessa área aqui. Inclusive, eu vou até... Atira na sua mãe! Pra ver se a véia voa, mano! Meu Deus! Vou ter que tomar um certo cuidado, mano. Vou tomar um certo cuidado aqui, gente. Eu não posso ficar perdendo meu progresso, não, mano. Agora, se foi bug do jogo ou não, eu não sei. Mas também não sei se eu ligo muito, não. Mas parece que... Essa parte não era pra ser 2D, mano? O que é isso? O que que tá acontecendo? O que que está acontecendo, gente? Tá, eu preciso bater naquilo lá. Como que eu vou bater lá? Gente, isso aqui era pra ser 2D, não era? Eu tenho 100% de certeza que eu buguei o jogo e isso era pra ser em 2D, velho. Mas tava 3D por algum motivo. Ok, Sr. Sonic! O desafio foi aceito, meu nobre. Vamos lá, então. Vamos pra cá, por aqui. Correu pra cá, pronto. Buguei, gente. Como quebrar a área 2D e ficar em 3D, velho? Isso me lembra o Sonic Unleashed do PS2. Fazia muito isso, velho. Let's go! Tá, aqui eu tô ligado que tinha coisa. Beleza. Vou pegar isso aqui que vai dar um item também, né? Infelizmente. Droga. Eu tinha subido ali, cara. Eu preciso achar uma fase, na real. Eu tô muito perdido nesse mapa, velho. Eu tô parecendo... Meu Deus. O que é aquilo ali? Licença, mano. Eu não quero saber de vocês, não. Eu perdi meu progresso. Tomara que a lava não seja insta-kill, mano. Eu tô rezando pra não ser insta-kill. Porque agora eu real tô com medo de morrer. Vamos, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Let's go. Vamos. Mais uma. Mais um pulinho. Puxou na mola. Bateu aqui. Bateu lá. Tudo bem. Deu certo. Eu não ligo. Deu certo. Deixa eu vir pra cá. Ô, Eggman. Você é um sacana mesmo, viu? Caraca, mano. Você deveria ir pro programa da grande família, velho. Você é muito engraçado, Eggman. Parabéns. Wall Jump. Wall Jump. Eu não tinha criticado que isso não tinha aparecido há uns vídeos atrás? Wall Jump. Do nada. Do nada, Games. Meu Deus, jogo. Para de me dar item, cara. Eu preciso de chave, mano. Não quero um item qualquer. Uma mola, um Turbo Pad, mano. Que isso? Opa. Aê. Eu gosto de dar uma flipadinha pra você ter um time melhor. Opa. Vou fazer a boa. Não! Perdi. Droga. Tá, isso aqui vai ter que dar item. Não é possível. Ah, tá. Obrigado. Muito obrigado pelas chaves. Agora só falta o resto da vila. Eita, peste. Que isso? Fiquei confuso. Pegou aqui. Subiu aqui. Escalou aqui. Voou. Partiu GG, mano. É isso. Eu consigo ativar aquele diálogo com o Tails já, né? E eu tô relativamente perto dele. Mas eu vou tentar pegar isso aqui primeiro. Aproveitar que tá de noite, né? Tá uma noite bonita pra caramba. Pera. Calmou que ficou 2D. Ô, Pardal. Para de tirar em mim, por favor, mano. A gente já chegou no consenso, não? Ó, o ventilador quase me... Eu achei que era pra voar pra cima, mas isso deu certo também. Obrigado. Ó, o Tails já tá pertinho. Acho que agora já dá pra fazer a boa. Não, não, Sonic. Que isso, mano? Você tá muito enferrujado, Sonic. Isso, garoto! My boy! My boy! My boy! Mano, não tem coisa mais satisfatória do que correr no Sonic Frontiers. Nada vai me convencer do contrário. Nada. Nada, velho. Vamos trocar uma ideia com o Tails? Aí, manobre, ó. Pra você ficar feliz, ó. Obrigado pela experiência. E é isso. Toma essas chaves aqui. Vamos ver que diálogo que vai se desenvolver aqui. Isso é opcional, tá? Eu não sou uma condição idealizada de trabalho. Se eu só tinha meu corpo, eu poderia ser muito mais eficaz. Amy disse que ela sentiu como ela estava em um sonho. Isso parece certo? Isso é bem acerto. Eu posso pensar claramente e eu estou consciente. Mas não há fisicalidade para isso. Tudo se sente apenas fora de acesso. Você acha que é por isso que os antigos fizeram o coco? Para ter algo real para colocar suas espíritas? É uma hipótese. Nós certamente não podemos regalar. Pra onde que a gente vai agora? Tem alguma fase que foi revelada? Bom, temos isso aqui, né? Vamos pra lá, então. Vamos pra lá, porque talvez tenha coisa boa lá. Bom, tem uma chave aqui, né? Isso já dá pro gasto, né, meu nobre? Bati na parede que nem bosta. Aê, vamos lá pra cima. Tomara que isso seja uma fase mesmo e eu não seja trollado pelo jogo. Ah, trollagem, mãe. Isso aqui acho que eu já tinha revelado. Antes de eu ter que refazer o negócio. Ah, não. Isso aqui é aquele minigame. Droga. Putz, como é que eu vou achar, então, mano? Aqui. Beleza. Requisito de acesso, uma engrenagem. Temos três, então vamos lá. Eu tinha confundido os ícones, gente. Pera aí, Sonic. Vamos fazer a boa? Vamos fazer a boa? Vamos fazer a boa. Ó, peguei até um coração aqui, ó. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Já tô infinito. Beleza. Agora pra gente acelerar um pouco o processo, né, gente? Pegar o Uber Maximus, né? Pera. Oh! Tem coisa pra cá. Que isso, Sonic? Você bugou um pouquinho o Sonic. Mas tudo bem, Sonic. Eu te perdoe, Sonic. Por você ter bugado um pouquinho o Sonic. Só não perde essas argolas, Sonic. Ai, que da hora. Correndo na lateralzinha do bagulho. Ó. Massa demais. Será que essa ilha tem mais fase 2D porque remete ao Tails, que foi o primeiro parceiro na história do Sonic? Será que é pra ser nostálgico, gente? Eu não sei. Mas eu tô me lascando muito aqui, velho. Não é pouco, não. É muito. Bom, já peguei. Não arrisque lá, não, mano. Obrigado. Que isso? Ah, ok. Agora dá pra arriscar, pelo menos, pra ir. É só não fazer cagada, né? Vamos bem devagarinho aqui. Aê. Ok, uma chave pra nós. Valeu, valeu. Agora vambora, vai. Agora vambora, que eu já estou com pressa pra acessar uma nova fase. Ô, gente, me respondam aí. Só tem big na primeira ilha? Não tem o big nas outras ilhas? Não tem o big nas outras ilhas, não, mano? Meu Deus, eu voei que nem um louco ali. Que nem um lunatic. Opa. Nossa senhora, eu tô indo a um por hora. Mano, esse pássaro já tá me tiltando, velho. Não é nem meme. O fogo é que tem parte que te obriga a ficar em 2D, né? Isso aqui é meio chatinho aqui, hein? É muita parte de 2D que, tipo, te trava, velho. Mas você não consegue sair, tá ligado? Lembra que você já tenha ido. Vamos já revelar isso aqui? Mano, eu revelei isso aqui umas 5 vezes já, velho. O bagulho insiste. Não, eu vou ficar assim. Não quero, não quero, mano. Mais uma chave para nós. Para a nossa alegria. E para a nossa tristeza. Porque estaremos mais próximos de terminar essa ilha maravilhosa. Ok. Vai ter coisa ali em cima que eu tô ligado. Beleza. E pra cá. Eu já vou tentar ir pegando o máximo de chave possível, né, gente? Para a gente avançar na história. Let's go. Beleza. Lightspeed dash. Já vi o alerta ali em cima de que requer as engrenagens, né? Ó, consegui subir com muito estilo. Muito estilo, muita destreza, muita beleza. Muita maravilhosidade, velho. Calma. Tem coisa pra cá? Aparentemente não. Aparentemente não, senhoras e senhores. Tem mais uma chave. Está ótimo já. Não, eu não queria ir pra lá. Eu já tava literalmente do lado do bagulho. Mas tudo bem. Eu vou vir pra cá porque pode ser que tenha coisa boa. Quase que eu perdi. Calma. Tá, já tô vendo umas plataformas ali embaixo pra subir. Que vai deixar bem mais fácil no processo de escalamento escalatório da escalação. Ok. Beleza, nice. Tá ótimo, mano. GG. Pronto. Já vou chegar aqui, ó. Na ponta do gol, mano. Tá lá, velho. Tô curioso pra ver que fase é essa. Essas fases aí de portal e tudo mais são muito legais, cara. Nossa, eu tô com 32 bagulho, velho. Mas eu acho que pra aumentar o que eu quero eu preciso de 50, né? Se eu não me engano. 30 dá pra aumentar aquele que eu não queria, não. É, realmente. Eu preciso de 50. Esse aqui parece que é muito bom, cara. Parece que é muito bom. Muito bom mesmo. Porque meio que vai evitar que eu tome muito dano, tá ligado? Ok. Uma fase. Vamos pular aqui a animação. E vamos ver no que que ela vai ser baseada. Se a gente vai pegar... Referência. Entendeu? Vamos lá. Sair do treinamento. Não preciso treinar, cara. Eu já sou pro player, mano. Eu nunca morro nesse jogo. Nossa, bagulho alto. Ok. Green Hill. É, vai ser baseado no quê? Já sei no quê. Mentira, não sei não. Foi no ritmo da música, velho. Que coisa horrível. Deixa eu repetir a fase. Isso foi ridículo. Ok. Achei uma mola escondida lá. Ah, nisso aqui eu tô tentando lembrar no que que é baseado isso aqui. Todas as fases são baseadas em algo, né? Ok. Conseguimos o primeiro Red Star Ring. Sonic Adventure 2? Sonic Adventure 2. Talvez. Não sei. É um chute. Igual o chute que eu fiz que me levou direto pro buraco. Vamos de novo. Cara, será que é a fase da floresta do Adventure 2? Não sei. Não sei, galera. Posso estar errado. De cara eu não tô identificando a referência dessa fase, não. Mas tá bem bacana. Eu vou focar em pegar os Red Star Rings e os Rings normais, que é depois que eu só foco em terminar a fase rápido, né? Parabéns. Parabéns, é! O que eu tô fazendo? Eu sou um imbecil, cara. Meu Deus! Vamos jogar sério agora, vai, gente. Eu tava jogando pra rir, vai. Não tava com paciência pra derrotar os Minions, mas agora eu tô. Depois que eu morri tantas vezes, eu tô. Vamos, Sonic! Tem coisa pra cá? Não. Ok, mais um Red Star Ring. Pegamos o segundo. Maravilha. Mais um checkpoint pra nós. O que é isso, Sonic? Você é dodói? E a música tá muito bárbara também, diga-se de passagem. Tá muito bárbara. Ok, parece que os Anéis de Estrela Vermelha são bem fáceis aqui de pegar, né? É, realmente são bem fáceis. Isso aqui tá me lembrando um pouco a Dabá do Sonic Unleashed, mas eu posso estar muito enganado. Essas plataformas específicas. Eu acho que eu tô viajando. Meu Deus! Tá, é a fase da floresta do Adventure 2. Eu acho que é. Porque é lá que tem esse bagulho, né? Tem no Sonic 2006 também, uma referência a isso aí. Meu Deus. Aê, pegamos. Tô. O que é isso? Ah! É Sonic Adventure 2. Eu lembro dessas plataformas caindo. Eu lembro, eu lembro. Confia. Eu não tô tirando do nada isso. Ah, foi fácil demais, velho. Agora só falta ranking S terminar em dois minutos. Agora lascou. Vamos lá, gente. Dois minutinhos, vamos. Nós conseguem, porque nós é bom, cara. Nós é bom. Nós é Sonic, mano. Quem confia, digita 1, mano. Na mente. Não no chat. Na mente, tá? Porque no chat fica muito spam. Pena que não dá pra pular disso aqui com antecedência. Ha, 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 ha. Eu enganei você, jogo. Eu enganei você. É. É só eu não morrer. Só eu não morrer e correr pra caramba. Olha, mano. O Sonic, ele corre tortão ali, velho. Acho que eu tô segurando errado. Vamos direto. Não tô nem aí pro Buzz Bomber, mano. Deixa a abelha lá, velho, voando. Fala quietinha. Tchau, Buzz Bomber. Você vai de base. Você também. Porque você me irritou. Você roubou a mira pra você, então toma. Nossa, dá uma agonista aqui, irmão do céu. Ai, desgramento! Ok, fomos de corrimão. Tá ótimo, tá safe. Agora vai ser só as plataformas que caem, né? Uh! Nice, nice. Nice, nice. Com perfeição e maestria, todo mundo consegue chegar aonde queres. My man! Tá nice. Beleza, com isso dá pra gente sair do cyberspaço e procurar outra coisa melhor pra fazer. Explosão sônica. Pronto. Você gostou do frame de carregamento concluído, né? Eu achei bonito. Não sei você, mas eu achei bonito. Vamos pular a animação. Quatro chaves de cofre. Liberamos alguma coisa? Nice! Esse lá esmeralda blue dele é o caos, mano. Será que a gente já tem que ir pra lá? Vamos pra lá, então, né? Já estamos aqui. Pegar a primeira esmeraldinha, né? Sempre bom. Vamos lá. Licença, meu nome. Licença. Tô com tudo no... Opa! Ah, não vou liberar isso de novo. Desculpa, velho. Preguiça. Preguiça, irmão. Sem tempo, irmão. Vamos lá. Não quero ir por lá. Porque senão vai me travar no 2D de novo. Eu não quero ser travado no 2D, né, senhoras e senhores? Vamos combinar aqui. Nunca é bom você ser travado no modo 2D quando você está jogando Sonic Frontiers, cara. É sempre muito ruim, cara. Tô focando muito pra não bater em nada aqui, ó. Certeiro. Pulo certeiro. Aí dá um light speed dash bonito aqui, mano. Lindo demais. Ih, cara. Como é que eu vou chegar na outra ilha? Como é que eu chego lá? Ixi, mano. Tá, real oficial. Como é que eu chego lá? Eu preciso de um esquema. Preciso de um truque. Cara, não faço a menor ideia... Ah, mano. Vou ser de novo, Pardal. Vai se lascar, cara. Por que eu não consigo bater nele? Talvez seja por isso, né? Ah, tá espi... O que é isso? Ah... O quê? Eu tô voando no bicho! Eu não consigo... Ah, era pra ele me levar do outro lado? Era isso? Não sei. Eu não sei de nada. Vamos escalar aqui as lateralzinhas. Será que ele escala? Eu não sei, mano. Eu não sei mais o que eu tô fazendo nesse jogo. Hum... Tá, eu preciso achar um jeito de... Ali em cima. Opa! Tem caixa porque tem... Droga. Achei que ia ter uma mola, velho. Quebrei a cara. Eu queria muito subir em alguma dessas plataformas. E aí, Jogo. Será que você pode fazer a boa? Ou você só vai ficar me sacaneando mesmo? Hum... Nada pra cá? Sério isso? Sério isso? Sério isso? Ai! Tá, talvez seja... Pelo outro lado? É porque, tipo, tem uns bagulho pra você voar aqui em cima, tá ligado? Não tem como você ir reto daqui, né? Não tem, mano. Tchau, Tails. Hum... Eu tô confuso, gente. Não sei como chega na esmeralda agora. Lascou-se, velho. Bom... Creio que tem que ser ali, né? Será que esses pássaros têm uma outra finalidade pra mim, mano? Não sei, gente. Eu tô confuso, mas já tô vendo um... Um maldito templo ali em cima gigante pra gente correr, velho. Eu vou tentar ir pra lá, velho. Talvez seja por isso que eu não tô conseguindo. Talvez eu tenha que pensar fora da caixinha, mano. Morri. Não morri? Sério? Ok, obrigado. Eita, péssimo. Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Ok, obrigado, eu acho. Mas ainda preciso achar uma maneira de chegar lá, velho. Lascou, gente. Não sei chegar lá. Eu vou tentar chegar no outro lado lá, que eu falei pra vocês que iam tentar. Vamos lá. É porque tem toda uma parte aqui da ilha gigante que eu não explorei nada. Isso aqui eu lembro que eu já tinha visto. Nossa, quase cheguei lá, velho. Tá, tem uma montanha bem gigante, bem linda ali. Talvez se eu continuar indo por aqui... Opa. Peraí que pode vir tesouro. É, veio sim um tesouro. Muito obrigado, velho. Obrigado pela simpatia. Também te amo. Nada pra cá? Sério? Ah, acho que eu vou pra lá. Vou por aqui. Opa. Itenzinho barro. Isso aqui nós nunca dispensamos, né, manobre? Meu Deus. Caraca, Sonic. Você se empolgou, hein, manobre? Que isso? Sonic é o louco do Drop Dash. Tá, com certeza é por ali, mano. Mas como é que eu chego nessa ilha aqui do meio, cara? Ali. Já tô vendo. Já tô vendo uma passagem ali. Ok. Meu Deus, que complicado chegar na Esmeralda de Leocaust, hein? Complicadinho, mas eu consegui, gente. Eu sou um bom menino. Opa, vou... Ah! Nossa senhora, o tamanho desse bagulho, velho. Vamos ver o que tem aqui, né? Só pelo ruê. Ok. Tem coisa pra cá. Tá. Beleza. Agora vamos voltar pra lá e vamos fazer o trajeto normales. Normal entre aspas, né? Mas que maldito trajeto é esse, velho? Pulou. Voou. Pulou. Voou. Pulou. Matou. Abaixou. Agachou. Correu. Voou. Morreu. Nossa senhora. Veio muito longe. Ok. Tá nice. É pra cá? É pra cá? Bom, tem mais uma fase aqui, né, gente? Muitas chaves, diga-se de passagem. Mano, eu acho que eu vou muito antes de chegar na Esmeralda. Primeiro que eu vou pegar esses cocos aqui, certo? Que é sempre bom. Ah, não, mano. O maluco voando de novo. Eu não quero enfrentar aquele maluco, mano. Eu vi muitos memes no Twitter com esse maluco, velho. Eu não quero enfrentar ele de novo. Vou aproveitar a engrenagem, né? Eu já tô com a minha engrenagem sobrando. Vai que eu já faço umas fazezinhas aqui também. Nossa senhora. Bati com tudo no fone. Foi mal, gente. Tá, chegou ao objetivo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Porque eu quero só jogar. Ah, durante um combo. Eu já sei fazer isso, moço. Não precisa me ensinar ao óbvio, cara. Você vai ensinar um mestre, sensei, a jogar sonho. Nossa, já chegou na grosseria, na ignorância, velho. Que isso? Ok. Ô, louco! Peraí! Tem drift? O jogo tem drift? Eu nem sabia. O jogo tem drift, velho. Como? Nossa, o drift é cagadaço também, né? Mas é um drift, gente. Essa aqui parece a fase de Mazuri. Aquela fase que é tipo uma corrida, tá ligado? Quem já jogou sabe do que eu tô falando. Então isso aqui é o quê? É uma espécie de corrida mesmo? Não, pera, Sonic. Nossa senhora. Sonic do céu. Não, isso aqui fizeram com o rabo, né? Isso aqui fizeram com o rabo, hein? Que bagulho horrível, velho! Não, não, não. Aqui cagaram. Acho que a primeira coisa que eu posso falar é que eles cagaram aqui, mano. Nossa, tá ridículo esse drift aqui, cara. Meu Deus, por que que não faz igual era nos outros, mano? Olha isso, velho. Tá duraço, mano. O Sonic parece um carrinho de bate-bate, mano. Sabia que tava lá. Só podia tá lá. Tudo bem, pelo menos pegamos o Red Star Rings. É uma fase curta. Um minuto e cinco. Só não consegui porque eu morri. E noventa anéis. Também não consegui porque eu morri. Tá, essa aqui vai ser fácil. Ah, sim. Tô surpreso por eles terem colocado o drift depois de tantos anos sem drift, né? Eu acho que desde o Colors não tinha drift, se eu não me engano. O Sonic Forces não tinha drift, era automatizado pelo game. Mas, honestamente, vendo como que eles fizeram o drift aqui, eu até prefiro que seja automatizado, gente. Porque tá cagado. Não tá bom, não, velho. Não tá bom. O drift não está bom, velho. Infelizmente. Nossa senhora. Mano, eu não consigo ter controle nenhum do que eu tô fazendo. Pelo menos pra pegar os anéis. Olha. Tipo assim, eu drifto, mano. Mas parece que o Sonic não vai, tá ligado? Olha que estranho. Ou eu que sou burro, né, gente? Mas eu acho que eu não sei, mano. Tudo bem. É só terminar a fase agora. É só terminar a fase. Vamos. Quase que fui de arrasta pra cima. Vai, um minuto, um minuto, um minuto. Foi. Lindo demais. Desempenho. Majestoso. Perfeito. Maravilhoso. Tinha mais 5 segundos. Tudo bem. Essa fase foi meio fácil. Mas o drift, acho que a primeira coisa que eu posso falar desse jogo é que eu achei ruim. O drift é ruim. É quebrado. É ruim. Não gostei do drift. Não gostei. Pra galera não ficar falando que eu só amamo o Sonic. Ah, você só amamo o Sonic Front X. Você não destaca as qualidades e defeitos. Você só destaca a qualidade. Não. Isso tá ruim. Isso eu deliberadamente achei estranho. Mesmo que só apareça nessa fase. Não tem modificativa pra ser ruim. Modificativa é de lascar, hein? Justificativa. Já liberamos outra esmeralda do caos. Gente do céu. Já vai sair daqui com o Super Sonic. Quase. Meu Deus, irmão. Ah, ok. Eu... Eu tava... Aonde? Não tinha uma esmeralda do caos por aqui? Pô, obrigado, mapa. Você me ajudou muito aqui. Valeu mesmo. Ah, liberamos... Essas duas, na real, né? Ok. Eu preciso chegar lá. Sério que a passagem não é aqui? Rapaz, como é que eu chego lá, velho? Mas que desgrama. Ixi, mano. E lá, então? Será que eu consigo chegar daquela ilha? Pô, eu achei que era por aqui, mano. Ou será que eu errei? E tem uma esmeralda aqui mesmo. Não, eu sou meio burro também, né? É, não tem como. Não tem jeito, maneira nenhuma de chegar lá, velho. Até onde eu sei, não. Só pode ser ali, ó, então. Vamos ali. Tô vendo uma espécie de... Altar ali. Sei lá que diabo é aquilo. Ixi, eu vou revelar essa parte do mapa. Se dane. Nossa senhora, isso aqui vai ser complicado. Pera aí. Isso aqui vai ser bem complicado. Hum, tá. Tô começando a desvendar. Falei pra vocês que era fácil? Complicado aonde? Oxe, que... Mano, é complicado, velho. Ah, é complicado pra lá. Nossa, é fora. Ok, parte do mapa revelado. Talvez isso mostre algumas coisas. Eu acho que... Eu acho que aqui é ideal a gente revelar o máximo de mapa possível, viu, galera? Porque senão lascou. Tomara que esse maluco não me veja, cara. Tá, vamos tentar... É ali que eu vi, né? Tá. Preciso ir na outra ilha. Caraca, gente. Esse mapa é muito confuso. Esse mapa tem muitos buracos. É muito confuso. Tô quase chorando nele. Eu não soltei os que conseguem voar de lá pra cá, mano. Meu Deus, cara. Poderia me dar alguma coisa melhor, né? Mas tudo bem. Já que você não me deu, eu vou aceitar. Ok. Vamos pra cá. Pera. Vou apertar o X, tá? Beleza. Boa, Sonic. Parabéns. Vocês querem saber como eu fiz isso? Eu também quero. Eu não sei, honestamente. Não faço a menor ideia. Ah, tá. É que eu tinha ido pra frente ali. Vamos, Sonic. Dá no pé, jacaré. Meu Deus, Sonic. Meu Deus, meu Deus. Não, Sonic. Você vai de base. Eu preciso voltar pra aquela ilha, mano. Não tem como, não. Preciso voltar pra lá. Mas como é que eu volto? Eu não sei como é que volta. Eu não sei como é que vai. Eu não sei como é que fica. Eu não sei como é que volta. Meu Deus, cara. Vou voltar de novo. Gente, perdido estou. Abandonado estou. Confuso estou. Feliz? Também estou. Eu gosto de jogar esse jogo. Agora eu tô mais perdido que tudo, velho. Será que é aqui que eu preciso vir? Acho que não. Acho que aqui eu vou pra outra parte da ilha. E talvez eu precise ir depois. Bolei o game, velho. Eu fiquei muito triste que aconteceu isso. Ok, achei um atalho ali. Eita, peste. Eita, bagaço. Calma, Sonic. Calma, calma. Você está muito desesperado. Calma, Sonic. Você está muito desesperado, moço. Calma. Estou perdendo muita vida idiota. Tem que ter coisa aqui, mano. Mais uma chave. Temos alguns cocos. Bom, pelo menos essa parte vai servir pra eu coletar coisa pra caramba, meu irmão. E aí, gente? E agora? Ferrou? Aê, nice. Pelo menos achei um tesourinho babra aqui que vai me ajudar a avançar na história, nas próximas partes. Meu Deus, gente. Eu acho que eu vou contar com a ajuda de vocês, gente. Porque aqui está complicado, velho. Vamos lá. Como é que eu volto pra lá? Começando por aí. Pra voltar é por ali. Então vamos no foco. Vamos manter o foco aqui. Porque o foco focado é sempre bom você se manter focado. Não me fala que eu preciso daquele titã maldito lá. Por favor, velho. Aí eu vou estar de bobeira do nada e vai apressando o chefe na cara, velho. Aquele pássaro estranho lá. Se eu falar pra vocês que eu esqueci como sai dessa parte do mapa. Eu tô real perdido, gente. Eu tô real perdido. Eu tô perdido real, mano. Eu tô preso nessa ilha, velho. Vou tentar achar a saída mais um pouco aqui, mas tá difícil. Tá muito difícil. Bota difícil nisso. Muito difícil. Quase impossível de você achar a saída daqui. Talvez pra cá, não sei. Vamos, Sônia. Esse caminho foi bárbaro. Esse caminho foi complicado, hein. Esse aí foi embaçado. Esse aí foi muito louco, hein. Esse aí foi doideira, hein, cara. Esse aí foi uma loucura que só, hein. Esse aí foi insanamente insano, cara. Que diabos... O que é isso, irmão? Mano, o que que tá acontecendo com o mapa? Gente, eu juro pra vocês. Não é possível que eu tenha ficado perdido assim, mano. Ou eu sou muito burro ou eu sou muito burro, cara. Não tem volta pra cá, não? Não tem, né? Ixi, não tem mesmo, mano. O Sônia que tá até com dor de cabeça de novo, tadinho. Olha. Que dó. Meu Deus do céu, velho. Aquele bagulho não serve pra nada, cara. Ah. Tá bom, Squid. Você vai ter que ser minha salvação agora. Vamos, Squid. Vamos, Squid. Seja minha salvação, por favor. É, o Squid dos memes, cara. Que aparece nas horas indesejáveis. Poderia ter turbo infinito, né? Ajudaria pra caramba aqui. Mas eu sou burro. Se ele me levar pras outras ilhas, isso vai ser bom. Mas eu não sei se vai rolar. Nossa, tá longe pra caramba, velho. Meu Deus. Caraca, maluco brabo. Vamos, vamos. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Vai! Nossa, tá quase lá, mano. Que mentira, velho. Cara, o Squid, velho, ele é muito chato de derrotar, velho. Não é possível, irmão. Ele é muito chato, cara. Vai, Squid. Dê adeus pra sua vida. Dê adeus, mano. É isso. É isso. É isso, Squid. Tchau. Tchau. Foi de base. Foi de comes e bebes. Pode arrastar pra cima. Obrigado pela engrenagem. Gente, eu estou perdido. Eu tô um pouco preocupado. Porque eu, real, não faço a menor ideia de pra onde que eu tenho que ir, velho. Real oficial, mano. Não é nem meme, cara. Eu tô falando bem sério. Eu não sei como que eu volto daqui, velho. Será que é pra cá, mano? Pode ser pra lá, né? Não lembro se eu vi aqui. Gente, eu fiquei perdido nesse mapa. Real oficial, mano. Ali. Acho que eu achei um corrimão ali pra voltar. Nossa, mano. Peço-me desculpa, gente. Eu fiquei muito tempo perdido aqui. Mas pelo menos deu pra gente coletar coisas. Exploração é isso, né? Sério. É 100% que vai ser isso aqui. Né? É bom explorar tudo, né? Era tudo fazer a parte do planejamento do vídeo. Eu juro pra vocês, gente. Eu juro pra vocês que não foi sem querer que eu fiquei tonto e não consegui fazer nada, gente. Eu juro. Oh. O que foi isso, mano? Vamos. Vamos. Cala a boca, cocô. Ah, tá. Que bom. Muito obrigado, Sonic. Eu ia chorar muito se tu fizesse isso. Eu juro pra você, mano. Bom, pelo menos os inimigos estão derrotados, né? Vamos com calma. Isso. Vamos na calma, Sonic. Sem pressa nenhuma, cara. Não, acho que quando eu peguei mais uma chave. Parabéns pra mim. Yay. Tô de parabéns por estar conseguindo jogar este game muito bem. E agora? Tipo, eu achei que a ilha era essa. Mas não, mano. É o outro lado da ilha, cara. Será que eu tenho que pegar esse pardal pra voar pros outros cantos? Eu não sei, cara. Porque... Talvez seja, né? Cadê o pardal? Deixa eu tentar pegar ele, vai. Cadê você, pardal? Cadê esse maluco, velho? Vem cá, doido. Será que tem que apertar alguma coisa? Não sei. É porque parece que ele fica caindo. Tá ligado? Tipo, ele não voa pra cima, não voa pra baixo. Assim, talvez. Eu tive uma ideia, gente. Putz, mano. Eu acho que é isso mesmo, hein? Se pau, eu vou ter que usar esses pássaros pra chegar no bagulho, velho. Porque, assim, ele tá chegando longe, né? Só que eu preciso estar mais perto de lá. Certeza era aquele pardal lá, mano. Era aquele pássaro estranho lá que eu deixei morrer, velho. Certeza era ele, mano. Com certeza absoluta. Aê, mais chaves para nós, mano. Para avançar. Esse jogo tá estranho. Acho que ele tava com saudade de mim, gente. Então, é o seguinte. Eu vou parar essa parte por aqui. Eu vou pedir algumas dicas pra vocês aí de como que a gente avança nesse mapa. Mas, pelo menos, a gente já coletou bastante item, né? Eu acho que os itens que a gente coletou dá pra avançar quase a história inteira na próxima parte. Eu acho. Posso estar bem enganado. Mas, enfim. Já tem mais uma fase aqui na frente. Temos uma engrenagem pra usar. Então, vai ter coisa boa por aí, tá bom? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo pra vocês. Valeu, falou. Até mais. É nóis e tchau.